Música E confessar que eu vi sobre suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder o dia Vá! Eu faço o que eu perdo em você Mas depois me perdo em mim Faço o que eu perdo em coisas que eu não sou Mas depois eu der Mas a verdade é que eu sou e não sou E aí? Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas Que isso é o que eu perdo em mim E nessa loucura Que eu não quero Que eu não sou a doença Que eu não sou a doença Mas a verdade é que eu vigio Se eu não posso enganar meu coração Eu chego de ano Chego de mentira Que eu não posso enganar o que vai ser de mim Eu preciso do seu peixe Eu entendo a minha vida Pra você fazer o que ele quiser de mim Só quero ouvir você O Carlos Henrique não tá aqui Mas o Daniel tá Mas o Daniel tá O Daniel é o presidente O presidente é o meu Gente, obrigado Papo São Cruz Aquele abraço Você sabe que eu sou o presidente Eu sou o presidente E também do mundo E também do Rocha Curvira, aquele abraço Contra aí o Maranhão e o Marcelo Fiquem bem Você linda, linda sempre Você sabe disso Porque o negócio é que ele linda Isso é isso E ainda você quer viver Pra mim E também do Rocha